Moto nova! Pede o que? Capacete novo! Olha aí que máquina! Capacete LS2 FF397, Vector Evo, comprado lá na JLPART com o Luiz. Super recomendo tanto a loja como o capacete. Os dois são top! Hello Voters! Alexandre XRE300. Vamos primeiro dia para o trabalho, começando aqui com 99% de carga de bateria, odômetro 63.1. Vamos ver quanto vai consumir. Eu já fiz um percurso de 50 km com essa moto, mas foi apenas no modo Eco, indo até a JLPARTZ para comprar o meu capacete novo. Quem assistiu os vídeos anteriores aí pôde acompanhar, mas hoje é diferente. Hoje, ela vai fazer o trabalho para o qual foi comprada, para me levar um dia a dia no trajeto casa-trabalho. E vou usar a alternância entre os modos de pilotagem, para verificar qual a melhor combinação de modos para obter o melhor rendimento de energia. Ou seja, para gastar menos bateria e em compensação também, gastar menos kWh para que não impacte muito na conta de energia. Bem, uma moto dessa, mesmo se você acelerar tudo, o impacto ainda não vai ser tão grande. Mas, se o intuito de comprar essa moto é economia, vamos levá-lo a sério. Estamos aqui na cidade de Camaragibe, estado de Pernambuco, região metropolitana de Recife. E hoje é um dia de segunda-feira, o dia em que está sendo gravado o vídeo. O ângulo de visão da câmera está um pouco baixo, mas para esse vídeo até que vai ser interessante, porque vocês vão poder acompanhar melhor a velocidade e se der ainda para ver a potência do motor nos diferentes modos de pilotagem de hoje. Vocês podem ver aí que eu já tô no limite de velocidade a velocidade do modo de condução ecológico. Mas, está semelhante ao fluxo da via. Estão andando na mesma velocidade do fluxo da via e gastando bem, bem, bem menos. O trajeto total deve ficar próximo dos 14 quilômetros. Total não, é de ida. O trajeto total deve ficar próximo dos 14 quilômetros. Total não, é de ida. E nesse trajeto, além de trânsito urbano, semi-urbano, que é esse aqui agora. E mais na frente é rodovia. Aí lá na rodovia eu vou alternar para o modo standard e, se necessário, usar o turbo. Se você perceber, você vai ver que a suspensão dianteira é bem dura, né? Você percebe aí com os remendos mal feitos do nosso asfalto, você percebe aí a vibração da moto. Já a suspensão traseira é bem mais... É bem macia. É porém, devido à calibragem de pneus um pouco elevada, mesmo com a suspensão macia, você ainda sente um pouco de vibração. E você já é inscrito no canal? Se inscreva, ative as notificações, aí você fica sabendo quando eu publicar um novo vídeo. Normalmente, nos dias de domingo, eu publico vídeos de passeio na outra moto que eu tenho, na Kawasaki Versys 650. E deixo para publicar os vídeos aqui da EVS durante a semana. Pode ter um vídeo por semana ou pode ter até mais de um, se necessário. Estou fazendo esses primeiros vídeos um tanto longos, na íntegra, para que alguns usuários, alguns visualizadores, que estejam realmente interessados em conhecer a moto, é conhecer o funcionamento da moto na prática, no dia a dia, como ele é, na realidade, sem edições, sem firulas. Depois de alguns vídeos assim, eu posso trazer vídeos mais curtos, de 10 minutos ou menos. Eu quero mandar alguns salves para algumas pessoas que comentaram nos vídeos sobre a EVS. E lá vai, Laranja Mecânica, Ricardo 250, Alien Motos, Amigo Luiz, Emerson A. Junho, canal Aeromotocar, o Wiglis Romano, o Vale e Mobilidade Elétrica, tem o Maurício por aí, Renan Zera, Renan Zera, Ricorde na Estrada, o Vanderlei Paulo Paterno, RN46, o Danilo Dugoni, o Kleber Garcia, não sei. O canal do cara é assim, não sei. Ele é de Abreu e Lima, ele escreveu assim, meus parabéns, sou de Abreu e Lima, e também recebi minha EVS em novembro, e estou muito feliz e satisfeito. Valeu, meu amigo, não sei. O meu amigo, lá de Salvador, o Marcelo Faria, MF1000. O Fabian, o Cesar Roach, bonitão. O Evandro, da CB. E é isso aí. Comente nos vídeos, quem sabe você receberá um salve nos próximos vídeos. Chegando aqui na Arena de Pernambuco, que massa, vamos aproveitar para tirar umas fotos. É coisa rápida, não sai daí. Vai ficar legal, umas fotos aqui. E vamos que vamos. Volt, EVS. A preferência de quem está na rotatória. E vamos que vamos. Cara, eu ainda não usei o modo estándar, nem o turbo dessa moto. Vai ser a primeira vez. Até aqui estamos no modo ecológico, modo eco. E já já, ali na frente, vamos acessar a rodovia. E vamos mudar para o modo estándar, para ver se ele atende. Estamos subindo aqui. É uma rampa considerável. A EVS está mantendo uma velocidade de um pouco mais que 40 km por hora na subida. Está tranquilo. Cara, eu gostei muito desses pneus, aqui na rotatória você pode entrar deitando aqui que ela transmite segurança. Está aqui no modo, modo eco. A velocidade é limitada a 45 km por hora, conforme manual. E no modo standard diz no manual que é 50 km por hora. Agora eu achei estranho, uma diferença apenas de 5 km por hora. Vamos ver. Estamos aqui no modo eco, vou mudar agora para o modo standard. Olha, parece que entrou um turbo. Eita, 4 kW. Quase no modo standard, acho que dá aqui, viu. Show de bola. O modo turbo. 5 kW. Pronto. Até aqui, já não vou mais acelerar. Deixa aí no embalo. Aqui no modo standard. O painel está mostrando aí 69, 70, mas deve ser 60. Vou dar outra ligadinha aqui no turbo. Aparece no painel 80. Aparece no painel 80. E está ali. O que é que é 6? Oitenta e seto E aí sim vai Por aqui na descida até quanto ela vai Oitenta e nove, noventa e um Acabou a descida aqui 4KW de consumo Pronto, aqui eu não preciso mais acelerar Que eu posso voltar pro Pro Eco Pegar transito urbano aqui Congestionamento por causa das obras da BR-101 E vamos dar aquele descanso pra bateria Gostei aí caramba Rodamos aí 12km E estamos aí com setenta e nove por cento Um misto de modo Eco, Standard e Turbo E aí E aí E aí E aí E aí Vocês viram aí Que eu só precisei usar o modo Turbo num pedacinho Da rodovia Aqui não há mais necessidade Mais necessidade E aí 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 Agora eu vou passar no Alto do Cristo, só pelo nome do lugar você já deve ter uma ideia como é alto. Realmente ele tem uma boa subida para chegar até lá e depois desce. Aqui já é um trecho de subida, uma rampa pequena. Vamos aqui no modo Eco até o final do trajeto. Aqui à direita tem o Asilo Alto do Cristo, aliás, Cristo Redentor. E aqui é uma subida, passando aqui nessa ponte sob linha férrea. Uma pequena descidinha para depois subir de novo. E agora subindo, subindo. Subindo, lombada no meio da subida. E mais subida. Trecho de subida. Estamos quase chegando no topo. Mas ainda sobe uma besteirinha a mais. Pronto, agora chegamos no topo. E aqui começa a descer. Pronto, a partir desse ponto, até o final da descida não gastamos mais energia com tração. Apenas com o stand-by, iluminação e buzina a se usar. Além do funcionamento do T-Box. E painel também. Vamos dar um salve para o Queiroz ZS. Vamos dar um salve também para o Renato. Renato! Aqui começa uma descida bem íngreme. Aqui começa uma descida bem íngreme. Agora tudo que desce. Depois tem que subir, viu? O trânsito aqui nessa região é sempre chatinho. Vamos dar um pinote aqui. Vamos ver. Tem essa obra aqui. Se a gente ficar lá atrás dos carros esperando, a gente... Não faz nem sentido ter moto, né? Nós estamos. Aqui é plano. Meus palavras aqui. show de bola meu velho daqui até meu local de trabalho é tudo plano eu vou mostrar aí quanto gastou de carga da bateria no final chegando no trabalho fizemos 16.6 quilômetros e a bateria ainda tem setenta e dois por cento consumimos 28 por cento show de bola meu velho e continuando o vídeo vamos voltar para casa bateria tá mostrando aqui 73 por cento mas eu não desliguei eu acho que foi 72 foi 71 você vê aí no momento anterior iniciando aqui em 16.6 quilômetros que foi o que eu fiz de casa até aqui agora vamos ver quanto vai sobrar de bateria até chegar em casa vamos fazer o trajeto voltando para casa agora e vamos ver como se comporta a descarga da bateria e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A NÃO SER DOS VEÍCULOS VIZINHOS A CIDADE NO BRASIL 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 Nem precisei frear A CIDADE NO BRASIL esse trecho aqui o limite é 60 km 70 km por hora, estamos na faixa dá um salve aí para o meu amigo João Carvalho, ele recebeu a EVS dele antes de mim, a dele ele tem duas baterias e a distância que ele mora do trabalho é menor do que eu não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o sol lindo. Vamos lá. 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 Vamos lá.